Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elétrica Rocha Tinha montado já esse ventilador aqui, ó Da Tron Que é de colocar na parede, tá vendo? Só que o vídeo ficou em pé Eu não gosto de postar vídeo em pé Então como tem outro aqui, ó Aqui é os comandos em verde Os parafusos Eu vou montar esse outro Que é o mesmo, ó Que é igual aquele lá, ó Vou colocar aqui no salão de jogos Ó Aqui tá o motor Tinha montado aqui lá, mas o vídeo ficou em pé Aqui é a chave de mudar a voltagem dele Tá em 220 Se eu quiser ir em 110 Eu subo aqui, ó 110 Mas com uma afiação aqui é 220 Deixa em 220 Motorzão Ó lá 140 watts Muito bom Não é muito econômico Categoria D, tá vendo? Mas é um parede muito bom Aqui tá o suportezinho Vai parafusado na parede A gente coloca aqui, ó Tirou essa boboletinha aqui Coloca, encaixa ele aqui Mostrar o estarão pra vocês Eu vou colocar um aqui Nessa caixinha aqui, ó Que eu chumbrei e já deixei pra isso Vou passar o fio Eu vou colocar ele mais ou menos aqui Aqui vai a caixinha de comando Vai vir um fio dessa tomada Vem pra cá Vai subir aqui, ó Desse conduíte E aí o outro eu vou colocar aqui nesse canto Dei uma reformada nesse salão aqui em pouco tempo Aqui, ó Vou colocar outro aqui Aqui em cima mais ou menos Aqui já tem os fiozinhos fininhos, ó Mas eu vou trocar Colocar um fio melhor aí Vender essa tomada aqui Isso aí Deixa eu começar aqui Então aqui eu vou Colocar aqui essa Essa peça aqui, ó Que é onde vai parafusar lá Parafusar aqui assim Aí coloca o comandozinho embaixo Deixa eu colocar ele aqui Tirar essa bobolitinha aqui Pronto Tira o parafusar E encaixa aqui, ó Tá vendo? Deixa eu segurar um pouco aqui Pronto, ó Tá encaixado Colocar o parafusar Beleza E vem com Aí, ó Já coloquei Deixa eu abrir aqui esse saquinho Parafusar Bom, pessoal, já abriu o saquinho aqui Os parafusinhos tudo E esses parafusos aqui Esses aqui, ó Ele vem aqui Tá vendo? Aqui é para colocar a grade Aqui tanto faz a grade Todas são iguais, ó Então vou colocar aqui Então vou colocar aqui Deixa eu ver só o lado aqui do Que vai o parafuso Aqui Certinho Vou colocar aqui assim, ó Na reta do parafuso E eu vou encaixar eles Encaixar aqui Deixa eu encaixar aqui Eu já mostro Pessoal, já coloquei aqui, ó Eu fixei ele Aqueles quatro furinhos Que eu tinha mostrado Agora aqui O próximo passo é a hélice Ela também só é encaixada, ó Porque ela entra bem forçada aqui Só colocar no lado certo aqui, ó Esse pininho aqui Tá vendo? Esse aqui, ó Tem que pegar aqui Esse cortezinho Da hélice Tem que pegar certo Pronto, ó Cachorro Não solta Beleza? Agora eu venho com essa peça aqui Deixa eu colocar logo O acabamento aqui Que é pra ele ficar do lado certo Depois Aqui, ó Encaixado, ó Beleza? Fica encaixadinho Agora eu vou colocar aqui, ó Pra ele ficar do lado certo No litro Pra cima Agora aqui Bate uns furinhos Tá vendo? Aí vem esses parafusinhos aqui, ó Pra fixar eles, ó Fazer os parafusinhos Um, dois, três, quatro, cinco Seis parafusos E coloca aqui Outro aqui Deixa eu pôr aqui O pessoal tá pronta aqui A montagem, ó Ficou certinho o nome, tá vendo? Tronto pra cima Procurar colocar o parafuso A cabecinha pra cá, ó E as pontas pra cá, ó Fica saindo pro outro lado, tá vendo? Se colocar pra frente Sai, fica feio Aqui faltou apertar esse, ó Fica apertar esse aqui, ó Olha só, tá tudo apertado Tá vendo? Aqui a parte de trás, ó Muito bonito o ventilador Deixa eu apertar esse aqui Encontro eu não esqueço Beleza Apertado Agora eu vou Buscar lá os fios Aqui tá a caixinha de comando Vai vir aqui assim Mais ou menos, ó Colocar o ventilador Colocar um espelhinho cego aqui, ó Aí eu coloco essa por cima Ou eu coloco essa aqui Um pouco mais pra baixo Coloco o espelhinho cego E o ventilador ali, ó Que é pra não mostrar nada de fio Esse fiozinho que sai aqui do lado Vai ficar aqui dentro da caixinha Sem mostrar nada, ó Tá bom? Isso aí Depois eu vou mostrar ele já no lugar Vou mostrar pra passar o fio aqui Da tomada Pra lá Deixa eu ver Aqui, ó O conduíte aqui, ó Que vai pra lá, ó Agora eu vou enfiar a fita aqui Enfiar o passafio Aqui, ó é só puxar um e meio tá bom para ligar o ventilador vou passar duas pernas para lá, aqui não tem terra, então não vou passar terra, lá também o fio do motor não tem terra então vou passar os dois fios e ligar ele lá na caixinha aqui pessoal, já coloquei e remendei aqui, coloquei os dois juntos mesmo, porque o conduite é de 3,4 e tá vazio já passei o fio de 3,4, o conduite de 3,4 para não ter problemas aí é só puxar aqui ó, de carinho ó, enrolando aqui na tomada deixa eu tirar, deixar preso aqui, puxar para cá, pronto tá chegando, tá arrumadinho aqui, com esses pedacinhos aqui já dá ó aí ó, chega aqui deixa um pouquinho maior aqui tá bom, aí eu vou colocar o restante ali para dentro da caixinha esse aqui tem que sombrar para o outro ventilador lá deixa eu cortar ele aqui pronto beleza, aí tá passado o fio agora eu vou ligar ele aqui ó esse fio da tomada e lá eu ligo o comandozinho com o ventilador vou começar a fazer um testezinho aqui ó antes de colocar o ventilador no lugar então, essa adaptação aqui ó só para ligar, para ver se está funcionando ó eu ligo direto na tomada ó beleza, só para teste e aqui é só tirar aqui ó e colocar no outro vamos ver coloquei aqui nesse outro vamos ver funcionando, tá vendo? aqui é só encaixado ó só apertar aqui ó nem puxa o fio sai um lado o outro pronto muito bom testezinho aqui do amigo João fazer o teste aqui já está tudo funcionando agora pode colocar no lugar agora pode colocar no lugar logo aqui ó isle e aí amor